Música Adrenalina e muita velocidade, assim foi mais uma etapa do estadual do motocross. Uma competição que reuniu os melhores pilotos de motocross do estado em uma batalha épica pela vitória. Com saltos alucinantes, curvas fechadas e retas de tirar o fôlego, esses corajosos atletas desafiaram os limites da física e da coragem. Em busca da glória, nas pistas de terra de Alto Taquari. A gente já agradeceu os pilotos que vêm de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui uma tripla fronteira. E parabenizar a toda a população pelo 37º aniversário de Alto Taquari. E só relembrando que eu comecei a minha trajetória no esporte aqui em Taquari em 2005 como prefeito de Laírta. Então, quer dizer, é um legado que eu nunca vou deixar esquecer na minha mente. Foi quem me projetou, entendeu? Então eu estou aqui hoje dando um respaldo para ele, para a população. Taquari, só cada ano que passa, só aumenta a credibilidade com os pilotos dos estados do chico vizinho. Hoje vai ser uns pega bacana, que tem piloto a nível nacional aí, tem piloto campeão brasileiro aí. E só lembrando que nós começamos em Chavantim no mês de abril, fizemos água boa domingo passado e estamos fazendo aqui a terceira etapa agora em Alto Taquari. Sabemos que são várias categorias, né? Vários pódios. Conta para a gente quais são os principais. É, são 13 categorias. A principal é MX2, MX1 e a Força Livre Nacional, entendeu? E só para abrilhantar mais, a última bateria que vai ser o chama da competição. São 36 anos de estrada, né? No motocross e vi do bicicross também. E aí a expectativa é muito boa, a pista é muito boa. Eu já conheci aqui, já vim, corri em Itaquari, em Alto Taquari e em outras oportunidades. E estamos bem firmes. Estou estreando uma moto nova hoje, estou fazendo os acesos. Ontem eu fiquei até quase 9 horas da noite acertando, mas estamos firmes para hoje. Qual que é o maior desafio do piloto nessa etapa? Olha, o maior desafio para essa pista aqui é a questão do tipo de terreno. É um tipo de terreno que é um terreno mais duro um pouquinho, então tem que evitar ficar atrás. Essas 450 é como se fosse uma metralhadora, ela joga muita pedra, né? Então tem que acertar o traçado, acertar a marcha certinha, que a pista é curta. É uma pista muito técnica, muito boa. Bom, o motocross é um esporte de velocidade, né? É um esporte de velocidade na terra com obstáculos. Então quer dizer, não é quem salta mais bonito que ganha, é quem chega primeiro. São em torno de 15 a 20 minutos, mais duas voltas, né? E saem todos alinhados, né? Faz a escolha do gate ali, que é no portão de partida, de acordo com o tempo do treino. E depois, conta-se 15 minutos, cada um em alta velocidade, quem passar primeiro pela linha de chegada ganha. Então assim, o maior desafio, por incrível que pareça, não são os saltos, são as curvas que fazem a diferença no motocross. Não, graças a Deus está tudo organizado, né? Já finalizamos tudo a parte de organização, né? Então agora é só realizar o evento. Graças a Deus tudo está dando certo, o treino livre de ontem foi um sucesso, né? O pessoal tem gostado do preparatório que foi feito na pista. Então, graças a Deus está tudo certo, agora é só acontecer. A gente está dando a possibilidade, né? De nossos atletas aqui do município estar participando. Então nós fizemos a categoria Pratas da Casa, exclusivamente só para os atletas do município. Então estamos incentivando eles, né, para que amanhã ou depois a gente possa ter aqui bons profissionais.